Bom Jesus tá dando fé Faço parte de uma gestão que fez muitas conquistas da cidade Como prefeito, vou fazer ainda mais E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E ele todo mundo bota Hoje eu já tá no caminho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E ele todo mundo bota Bota o 15 no sapinho E ele todo mundo bota Dois de outubro, bota o 15 no sapinho Esse é o nome Bom Jesus tá dando fé Faço parte de uma gestão que fez muitas conquistas da cidade Como prefeito, vou fazer ainda mais E seu nome sei de cor O sapinho é um homem Certo pra nossa cidade Mas saúde pra crianças Jovens de terceira idade Onde Jesus tá no caminho E pra seguir nessa rota Bota o 15 no sapinho E ele todo mundo bota Hoje eu já tá no caminho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho E pra seguir nessa rota, bota o 15 no sapinho Obrigado.